Nós estamos numa batalha que não é fácil. Nós pegamos esse país destruído. Eu não sei se o Rafael já contou para vocês, mas nós recebemos o Brasil dia 1º de janeiro, nem o orçamento tinha. Se não fosse o Marcelo Castro. Ajudar a gente não tinha dinheiro para ter começado esse ano. Pois é, desde que assumiu a presidência no início desse ano, Lula tem usado essa narrativa de que assumiu o país quebrado, sem dinheiro. Enquanto isso, a Secretaria do Tesouro Nacional mostra que o Brasil fechou o ano de 2022 com um superávit primário de R$ 54,1 bilhões. Esta matéria publicada pelo G1 no dia 27 de janeiro de 2023 traz inclusive um gráfico que mostra um histórico de déficit desde 2014, tendo seu pior ano em 2020, em meio à crise da pandemia, e tendo em 2022 um saldo positivo de, agora com valores corrigidos pela inflação, R$ 57,9 bilhões. Também, enquanto sustenta a narrativa de ter assumido um país quebrado, Lula se vangloria ao afirmar que vai investir só em 2023 mais do que Bolsonaro investiu nos quatro anos anteriores. E também, enquanto sustenta a narrativa de ter assumido um país quebrado, Lula concede financiamento à Argentina, promete voltar a financiar Angola por serem bons pagadores e, sinceramente, nós já tivemos exemplos suficientes para saber onde essa história vai parar. Inclusive, foi noticiado nessa semana que o governo central teve, no mês de julho, um déficit primário de R$ 35,9 bilhões, o segundo pior resultado para o mês desde 1997, perdendo apenas para julho de 2020 no alto da crise causada pela pandemia. Você vê que o pai da mentira é o homem de nove dedos. Você vê o ridículo. Se o Lula não tivesse herdado um país com tanta grana, que isso aqui são fatos incontestáveis, indiscutíveis, que o Bolsonaro deixou uma herança brilhante para o Lula. E por isso que o Lula está tendo um crescimento medíocre. Nós falamos para você, enquanto as pessoas diziam para você que o Brasil iria afundar, que você ia perder todo o seu dinheiro. O que eu falei para você? Que o Brasil teria um crescimento medíocre. E é o que está acontecendo. Um crescimento medíocre. Por quê? Porque o Bolsonaro deixou o dinheiro em caixa. O Bolsonaro deixou uma herança fantástica. Então o Lula está gastando, 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 e o crescimento vai ser medíocre. É isso que está acontecendo. Como é que o Lula não tem dinheiro, mas está emprestando dinheiro? Está dando dinheiro para esses países vagabundos por aí? Então você vê que é tudo mentira. Então vamos falar mais sobre isso e também sobre o mais importante. Cabo de guerra. Lula contra Lira. O fim do petismo em jogo. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Sejam todos bem-vindos. Agora são seis horas e seis minutos da manhã. E vamos começar o dia com o pé direito. Esse domingo maravilhoso que você está acordando agora e você está indo para a igreja, você está indo treinar, você está indo exercitar, tirar o estresse, fazer uma caminhada, se alimentar melhor. É sempre bom estar com você. Estamos fazendo esse propósito todos os dias, às seis da manhã, por 22 minutos. 22 minutos para você entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Se você quiser ajudar a gente, torna-se aí time. Vem para o nosso time, torna-se membro do nosso canal. Está aí, você pode escolher um que você pode ajudar. E também entra para o nosso WhatsApp, porque o que está faltando? Nós temos o WhatsApp, onde são o WhatsApp fechados, você fica recebendo o conteúdo sem precisar falar. E você tem o nosso WhatsApp aberto, onde todo mundo fala, são centenas de mensagens todos os dias. Você pode escolher qual que é melhor para você. E estou começando agora um grupo de WhatsApp para pessoas que moram fora do Brasil. Vai ser um grupo dos brasileiros que moram fora do Brasil e são membros aqui do nosso canal, são inscritos no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. O que está acontecendo nesse cabo de guerra? Nós precisamos entender isso aqui porque muitas pessoas não estão compreendendo. Vamos entender toda a jogada. Existe uma galera no Brasil que diz que Lula comprou o Centrão, Lula comprou o Lira, Lula comprou o Pacheco. Eu fiz um vídeo ontem e mostrei para você que o Pacheco foi para cima do Lula. O Pacheco está preocupado porque teve uma reunião com autoridades americanas e os americanos estão muito preocupados com a posição do Lula. Ou seja, o Brasil está em risco, em perigo de sofrer sanções e perder a amizade do Brasil. O Lula decidiu se aproximar ao Irã, que faz 1% dos movimentos financeiros brasileiros, e com isso distanciar dos Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro econômico que o Brasil tem. Para você ver uma coisa, imagina você se aproximar a um parceiro econômico, você tem 1%, e você com isso deixar o segundo maior parceiro econômico que você tem com o pé atrás de você por essa situação. Então é complicadíssimo. Então o Pacheco já falou sobre isso, mostrando que o Pacheco não é para o Lula, Pacheco não é lulista, não é petista. E agora você vê o Lira, já tem o ano todo, desde quando começou o ano, a gente vê a briga entre o Lira e o Lula. O Lira diz que eles são uma direita, uma direita limpinha e liberais, mas eles não são petistas, não são de esquerda. Então o que acontece? As pessoas acham que o Lula simplesmente comprou todos eles, só que as pessoas esquecem que o poder está com eles, ele não está com o Lula. Por que o Lira passaria o poder para o Lula se o sonho do Lira é o presidencialismo? O sonho do Lira é um presidencialismo aonde você teria, no caso, o Lira como a maior autoridade que tem no Brasil. O presidencialismo seria mais ou menos isso aqui. Vamos lá, olha só. Lira confronta Lula e PT por causa da reforma administrativa. Então o Lira, ele quer ter o poder em suas mãos. Por exemplo, olha isso aqui. Não dá para ver muito direito porque o fundo está preto, mas está aqui. Parlamentarismo, a maior parte dos países são parlamentaristas. Aí você tem o semipresidencialismo, que você tem, está vendo? Aqui você tem o presidente, tem maior, no caso, mais poder, digamos assim, do que o Lira, vamos dizer assim. Aí no semipresidencialismo, você vê que o Lira teria o mesmo ou um pouquinho mais de poder do que o Lula. Ou seja, o Lula perderia todo o poder. E você tem o presidencialismo, aonde o presidente, quer dizer, desculpa, parlamentarismo, você tem o parlamento com mais poder do que o presidente. Você tem o semipresidencialismo, aonde o parlamento e, quer dizer, o Lira e o presidente, eles vão ter mais ou menos ali o mesmo poder. E no presidencialismo, nós temos o caso do presidente, que seria todo o poder. No caso do governo, tá? O poder de governo, poder de Estado, o Estado toma conta do poder do governo e aqui eles dividem. Só que você sabe muito bem que o Lira, ele está lutando por esse poder. Ele quer ter o poder de estar acima do Lula. Agora, por um lado, é bom demais, porque se nós tivermos um sistema semipresidencialista e a nossa Constituição permite isso, nós temos ministros da Suprema Corte que já olharam e, na opinião deles, a Constituição brasileira permite o semipresidencialismo. Então, pode ser assim que aconteça. O bom de isso acontecer é que o Lula perde todo o poder automaticamente. esse poder de comprar votos, esse poder de mensalão 2.0, ele perde isso automaticamente. Por quê? Porque agora o poder fica mais na mão do Lira do que ficaria na mão do Lula. E claro que o futuro, depois disso, poderia ser um parlamentarismo aonde o Lula realmente não teria mais poder nenhum, graças a Deus, e não poderia destruir o país como ele tem tentado fazer. Porque, no momento agora, o que eu vejo é uma briga aonde o Lira ele está mandando o Lula fazer umas coisas e o Lula está brigando com o Lira porque não quer fazer aquilo que o Lira pede. Então, essa é a briga. O Lira querendo mostrar que ele tem mais poder que o Lula e o Lula querendo mostrar que ele tem mais poder que o Lira. E fazendo esse tipo de coisa que está acontecendo, por exemplo, a questão da reforma administrativa, é a mesma coisa. é pegar mais poder para a Câmara, mais poder para o Senado e para a Câmara dos Deputados e menos poder para o Lula. Nós, como conservadores, nesse aspecto, isso é bom. Porque o Lula, quatro anos de Lula, pode ser o final do Brasil. Pode ser que o Brasil não resista. Quatro anos. A gente possa ver o que aconteceu com o caso da Dilma. Aonde a gente tem uma queda no nosso GDP gigantesca, aonde a gente tem um desemprego chegando a mais de 15%. Ou seja, um problema muito sério com as cagadas que o Lula está fazendo. Mas a minha confiança é que você pode ver o Lula não consegue passar nada que seja totalmente dele. se não for algo que o Estado também precisa, que o Estado também quer, não passa. Porque eles estão numa queda de braço. Eles estão brigando. E isso é bom demais. Eu e você temos que pegar a pipoca e ver essa briga. E você tem que abrir a sua mente e entender. Ah, Fábio, eu acho que Lula comprou o Lira. Se Lula tivesse comprado, como é que o Lira ia dar o poder? Pessoal, entenda. A política mundial, a geopolítica, o que o político quer é poder. Poder é o que ele mais quer. Com o poder eles conseguem dinheiro. Com o poder eles conseguem tudo. Você pode ter dinheiro e não ter poder. Tem gente que tem dinheiro e não tem poder. Mas aquele que tem poder sempre terá o dinheiro. Então, o Lira ele luta pelo poder. Por exemplo, Alexandre de Moraes tem o poder no STF. Eu acho que agora com o Zanin pode ser que o Zanin comece a quebrar o pau com o Alexandre de Moraes e os dois comecem a brigar. Porque o Zanin tem feito um trabalho sensacional ultimamente. Quer dizer, é aquela coisa, não é que o Zanin é pró-Bolsonaro. O Zanin ele está simplesmente seguindo a risca da lei. Então vai ter coisas que o Zanin vai falar que você vai discordar. Vai ter coisa que ele vai falar que você vai concordar. Mas a verdade ele não está fazendo isso para concordar com você. Ele não está fazendo isso porque ele é bolsonarista. Ele está fazendo isso porque isso é lei. isso é lei. Então bota na sua cabeça que essa briga é boa e nós torcemos para o Lira ganhar essa briga. O Lula será operado agora no final do mês. O Lula está bem complicado a situação do Lula. Então eu não sei se o Lula realmente vai aguentar ficar os quatro anos. Vamos torcer para que não. Vamos lá. Então está aqui o semipresidencialismo. Vamos lá. Zanin derruba a decisão que censura trecho de reportagem no POI. Então aqui o Zanin como eu falei para você no vídeo de ontem não é que o Zanin seja bolsonarista. Ele está simplesmente seguindo a lei. A lei proíbe censura. Então ele está cumprindo a lei. Goste quem doer. Olha aqui. Em defesa à liberdade de imprensa Zanin derruba a censura imposta a reportagem. Olha isso. Zanin sofre intimidação da esquerda radical inclusive do próprio PT. Bom o PT é a esquerda radical. Então eu não entendi porque ele botou como separou a esquerda radical e o PT. Quem é que está aqui e você fala Fábio? Na minha opinião o PT é a esquerda radical. Na minha opinião o PT é a extrema direita. Bota ali duas mãozinhas rosas aí para a gente ver quem é que vê. Se você acha que não você acha que o PT é uma esquerda moderada uma esquerda limpinha coloca uma mãozinha só quero ver sua opinião sobre isso. Vamos lá. Olha aqui como é que eles estão tentando tratar dele. Vamos fazer assim para diminuir você pode ler melhor. Zanin vira queridinho da família Bolsonaro e ganha elogio de Eduardo. Muito sensato. Aí você vê a falta de honestidade intelectual desses jornalistas no Brasil. Eu apoio o presidente Bolsonaro e eu não estou elogiando o Zanin porque ele é amigo do Bolsonaro. Não. Eu estou elogiando o Zanin porque ele está seguindo a Constituição e a esquerda está a pé da vida porque a esquerda não gosta de Constituição. A esquerda não segue uma Constituição. Tanto é que o Lula está dizendo que o que aconteceu com a Dilma é o golpe. O Lula está querendo colocar a Dilma como presidenta que não foi impeachment. Ou seja, um absurdo. E por que? Eles não seguem a Constituição. Sem contar que estavam presos. Exatamente. Vários deles. Vamos lá. depoimento de Cid e APF sobre Joia só durou cerca de 3 horas. Você vê, né? Olha aqui, ó. Ex-ajudante de ordem de Bolsonaro ficou 12 horas na sede da APF. O que aconteceu? Como a mídia mente, mas mente, mas mente, eu não sei quem mente mais, se é o Lula ou a mídia. Um dos dois. Só que a mídia, né, começou a mentir, dizendo que o Cid estava tendo uma delação premiada. Várias pessoas entraram no grupo de WhatsApp preocupados, dizendo que, olha, o Cid está fazendo uma delação premiada. E eu falei para as pessoas, pessoal, fazendo uma delação premiada com o quê? O Bolsonaro não cometeu nenhum crime. O cara vai falar o quê? O cara vai confessar o crime que Bolsonaro não fez? Bolsonaro não fez nenhum crime. Rapaz, até o pessoal que é responsável pela questão da joia, já falou que essa joia era do Bolsonaro. Era do Bolsonaro. E ele fazia o que ele quisesse com a joia. Então, mesmo se o outro cara vendeu ou não vendeu sem o conhecimento do Bolsonaro, não consiste em nenhum crime. O Lula está com o relógio que ele recebeu da liderança do presidente francês, nunca registrou esse relógio, está usando o relógio, ninguém falou nada. Por quê? Porque o Lula tem todo o direito de usar. Porque era um relógio. E esse relógio foi visto como algo pessoal do Lula. Então, o Lula pode usar. É só isso. Só que o Lula não registrou. E talvez, entendeu? Ele deva registrar. Pronto. Mas isso aí não é crime. Não existe crime. Então, por exemplo, eu não estou aqui dizendo, ah, você tem que prender o Lula, porque o Lula está usando o relógio. Não. O Lula recebeu um relógio, a nossa lei tem um vácuo, a lei não mostra o que um presidente faz com o relógio que ele recebe. Então, se o Lula está usando, ele tem todo o direito de usar. Não existe uma lei que diz que ele não possa usar. Não existe uma lei dizendo que ele não possa vender. Não existe lei dizendo que aquilo ali não é dele. Então, pronto. A pessoa fala assim, mas Fábio, como assim é algo pessoal? Bem, um relógio, você bota no braço, é pessoal. Agora, você recebe um quadro. Imagina. Um quadro italiano super famoso aí desses pintores aí, Michelangelo, sei lá. Você vai pegar aquele quadro, não é uma coisa pessoal. Aquele quadro ali tem que ficar no museu em algum lugar. Você vai nos Estados Unidos, Estados Unidos, ele dá um, sei lá, um tanque para representar a luta do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Poxa, isso é uma coisa histórica, não é para o presidente pegar e botar na casa dele. Então, é uma coisa bem lógica. O relógio é para botar no pulso e usar. Quer vender? Vende, faz o que quiser. O relógio é dele. então não tinha como. Aí a mídia vai e diz que eram 12 horas, que a delação premiada, 12 horas, Bolsonaro ia ser preso, blá, 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 blá. E agora a verdade sai. O advogado do Cid falou que era tudo mentira da Globo, falou que o Cid não falou nada que era Bolsonaro, que não tinha nenhum crime contra Bolsonaro, nada acontecendo. E aí que a mídia tinha notificado 12 horas, ele delatou por 12 horas, uau, uau. Na verdade, ele ficou ali por 12 horas, mas ele realmente só falou durante 3 horas. Mais uma mentira da grande mídia. Check. Com Bolsonaro, PL quer quadruplicar número de prefeituras em 2024. Parabéns, presidente Bolsonaro, e a nossa luta para a gente quadruplicar. A gente tem que encher, porque a política que nós temos com prefeituras é o que pode dar-nos a vitória em 2026. as prefeituras podem alcançar pessoas para gerar deputados federais senadores. E nós teremos uma eleição onde poderemos mudar e pegar a maioria dos deputados federais e podemos pegar a maioria do Senado e pegar também a cadeira do Executivo, porque se vier Zema e vier o Tarcísio, ou um dos dois, nós iremos ganhar essas eleições. 7 de setembro, ao contrário do governo Bolsonaro, militância do PT dá pouca importância para a data. Isso aqui é interessante, porque eu fiz um vídeo sobre isso, foi no dia de ontem, seis da manhã, e não sei se vocês entenderam, mas a minha opinião é, vamos ficar em casa. Por que que, na minha opinião, eu vou ficar em casa? Não é que eu ache errado de ir para a rua. Não é que eu acho que a gente for para a rua, a gente vai ser preso. Nada disso. As pessoas foram presas lá em Brasília. Você não vai ser preso indo para a rua em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Não. Isso não vai acontecer. Então você tem o direito de ir para a rua. Agora, a minha visão de ficar em casa é que eu não vi as pessoas com um propósito em comum. Eu não vi lideranças com um propósito em comum. Não vi nada disso. Cada um fala uma coisa. Então, se o negócio está confuso, se o negócio não está bem equilibrado, é melhor ficar em casa. A não ser se você estiver em uma cidade pequena onde realmente existe uma liderança, essa liderança juntou para você ir para as ruas. Aí eu iria. Mas uma manifestação gigantesca no Brasil inteiro, eu não vejo isso acontecer e eu prefiro ficar em casa porque não vejo nenhuma liderança, não vejo um só propósito, não vejo a estratégia que necessita para esses dias. Mas aqui é verdade. Então, por isso, eu vejo que o PT nunca se importou com o desfile de 7 de setembro ou com os militares, porque na verdade o que o PT quer é criar a sua própria força nacional. Então, eles não se importam. E esse ano, a direita tampouco está dando muita importância a essa questão. Então, eu acho que talvez a melhor coisa que a gente podia fazer é ninguém ir para a rua e a gente mostrar, fazer uma comparação entre o 7 de setembro com Bolsonaro e o 7 de setembro sem Bolsonaro para mostrar para eles a vergonha que é o governo Lula. Eu acho que essa seria a melhor estratégia já que não há uma organização. Diretor do BC se mostra bastante preocupado com problemas fiscais e econômicos dos Estados Unidos e China que pode implicar no Brasil. Olha, eu concordo com o diretor do BC. Por quê? Porque nós temos vários problemas aqui nos Estados Unidos com o Biden no volante. O Biden ele é um motorista cego que está dirigindo sem freio descendo um morro. Então, a probabilidade de ele bater é grande. Então, tem muita coisa acontecendo. Eu expliquei para as pessoas que em 2019 um cara que fazia 60 mil dólares ao ano comprava uma casa. Hoje, para você comprar uma casa tem que fazer 120, 130 mil. Ou seja, o Biden está destruindo os Estados Unidos. Problemas econômicos aqui, problemas econômicos na China que são vários e isso pode prejudicar o Brasil. Pior de tudo, o Brasil tem um Lula. Nada é pior do que ter um Lula. O Lula vai acabar destruindo o Brasil. Basicamente é isso. Lula diz que fêmur dói sentado de pé e deitado e confirma nova cirurgia. Bom, a minha orelha também dói, o meu ouvido dói quando eu fico ouvindo as mentiras e as coisas que o Lula fala. mas o Lula supostamente será operado o 29 de setembro. Prioridade da eleição ministerial do meio ambiente sofre corte crítico. O Lula nunca se preocupou com o meio ambiente. O Lula se preocupa em mentir. Em mentir. O Lula diz que o Brasil não tem dinheiro porque ele vai quebrar e vai dizer que a culpa é do Bolsonaro. Porque assim eles sempre foram. Eles continuam até hoje tentando culpar o Bolsonaro por essas coisas. Galera, vamos torcer para essa briga que Lira e Lula briguem cada vez mais e que o PT perda todo o poder para que ele não possa prementar nenhuma lei que venha destruir cada vez mais o nosso Brasil. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Está aqui, ó, 22 minutos certinhos e daqui a pouco nós teremos mais um vídeo falando de coisas interessantes. E lembrando que todo domingo nós teremos o vídeo mais tarde e depois do vídeo nós entraremos com resposta. Vamos responder todos vocês. Um vídeo de 22 minutos não tem como te responder. Mas eu vou fazer um vídeo só de resposta todos os domingos sobre todos os assuntos da semana. Tudo o que aconteceu a semana inteira domingo a gente vai responder todas as suas perguntas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. Tchau.